O tenente do exército João Pedro Fontane, manso, foi assassinado numa das saídas da linha amarela na altura do engenho de dentro. Um suspeito também morreu durante a ação criminosa. O repórter Caio Alex acompanhou e traz todos os detalhes dessa triste história. Rodolfo. No IML da Leopoldina, a dor de um pai, dos amigos. O oficial do exército, vítima da violência no município do Rio de Janeiro, era um rapaz cheio de sonhos. A pessoa é querida por todo mundo, muito boa, muito dedicada, ótimo filho, ótimo profissional. Mas infelizmente foi mais uma vítima dessa violência que está aí. Conquistou muita coisa na vida dele, foi um garoto incrível. Muito difícil, está sendo muito difícil lidar com tudo isso. No local onde ocorreu o latrocínio, tentativa de roubo e seguida de morte, as marcas da violência. O crime aconteceu nesta saída da linha amarela para o bairro de Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira. O segundo tenente do exército, João Pedro Fontaine Manso, seguia no carro de luxo dele quando foi atacado por criminosos armados. Ele chegou a reagir. O militar morreu na hora. Um suspeito também foi baleado e morreu durante a troca de tiros. A plataforma Fogo Cruzado mapeou que até agora, 39 agentes de segurança pública foram baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro, já contabilizando o oficial do exército. Com a morte do segundo tenente, João Pedro, sobe para 18 o número de agentes assassinados. O que é assustador. A polícia está atrás de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os outros criminosos. O militar era de Petrópolis, na região serrana. Ele servia no 32º Batalhão de Infantaria Leve Montanha. Em uma rede social, João Pedro sempre postava com orgulho fotos dele no exército e também com o carrão de luz. Parentes e amigos lamentaram a morte do rapaz desta forma tão violenta. O portal dos procurados divulgou hoje este cartaz com a foto do segundo tenente do exército, João Pedro Fontaine Manso. O objetivo é ajudar a polícia civil a conseguir informações que levem ao paradeiro dos responsáveis pelos disparos que vitimaram o militar. A recompensa por informações é de 5 mil reais. AalıPEI A recompensa por this A recompensa por sava